Olá, meninas! Hoje eu tô passando pra falar sobre reidensificação cutânea, né? Se você não quer em lugar, se você quer ter uma pele mais cheinha, uma pele que não derrete, uma pele que fica viciosa, então fique aí pra você escutar sobre reidensificação cutânea, tá bom? Então, fique aí! Meninas, eu quero começar a falar de reidensificação cutânea, que é um tema que a gente escuta muito hoje em dia, começando dando um exemplo. Vocês imaginem que nosso corpo é um copo cheio de água. Se num dos copos tiver só copo e água, se eu fizer um furinho nesse copo, a água vai escorrer totalmente, certo? No outro copo, se eu tiver água em umas esponjinhas e eu fizer um furinho nesse copo, a água vai escorrer, mas vai ficar um pouco de água presa nas esponjinhas, não é verdade? É verdade! Então, pensem que substâncias que a gente usa oralmente, elas vão funcionar como esponjinhas, porque depois de uma certa idade, se você ficar só tomando água, tomando água, tomando água, você vai tomar água e vai fazer xixi e não vai ter esponjinha pra segurar. O que que são as esponjinhas, gente? São glucosaminoblicanas, né? Por isso que eu falo, eu, na minha casa, eu faço sachê de glucosamina e tomo todo dia. Outra coisa que eu também faço na minha casa, comigo, aqui na farmácia, eu mando manipular pra mim ácido hialurônico, isso mesmo. E aí, o ácido hialurônico, ele vai servir como essas esponjinhas que seguram a água dentro do seu organismo. E não é bom só pra beleza da pele, gente. É bom também pras articulações e outros órgãos. Imaginem que bacana você pôr, né? Vamos fazer de conta, esponjinhas pra dentro de você, que seriam o ácido hialurônico, por exemplo, e ele ter mais água dentro da sua pele. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá bom? Eu preparei aqui rapidamente. Eu peguei, aqui, esse pote aqui, gente, ele é meu, tá? É, eu tomo todo dia ácido hialurônico. Então, eu peguei uma cápsula de ácido hialurônico. Eu vou abrir essa cápsula aqui, deixa eu abrir do lado certo. Eu vou mostrar pra vocês como é interessante. Ó, eu já abri a cápsula, ó. E eu vou pôr o pozinho aqui dentro, ó. Então, isso aqui é o que eu tomo. E aí, eu fiz uma experiência agora aqui no laboratório. Eu peguei um outro background, antes de começar a gravar, e coloquei o ácido hialurônico e pôs um pouquinho de água. Olha o que aconteceu. Formou uma gelatina, ó. Ó. Então, por que que eu fiz isso, gente? Eu fiz isso que é pra vocês verem e imaginarem o que que acontece quando você usa alguns suplementos, alguns ultracêuticos para o benefício da sua pele. Hoje em dia, gente, não adianta só usar creme, né? A gente tem que atuar dos dois lados. Se você realmente quer envelhecer bem, com a pele bonita e com saúde, com a pele saudável, você tem que investir dos dois lados. Tanto no que você passa, quanto no que você toma. Tá bom, meninas? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no Instagram. Doutora Lissandra, que eu respondo. Tenho trabalhos científicos, tá bom? Porque eu já escutei profissionais falando que não funciona. E quando a gente tem um trabalho científico publicado, um estudo, né? Um trabalho científico, a gente procura mais ver que funciona assim. Eu não vou falar que usando isso, o celular vai ficar preenchido. Não é assim. Isso aqui vai trabalhar no corpo todo. Vocês sabem que essa semana eu fui nutricionista e ela foi pegar minhas pregas com cânion, né? Então, ela pega assim e aperta. E quando ela veio apertar aqui, ela falou, nossa, sua pele de ansiedade tá ótima. E eu falei pra ela, doutora, eu uso suplementos orais pra ajudar na minha pele. Então, é lógico, o que mais aparece é o nosso rosto. Mas quando você toma, vai agir no corpo todo. Inclusive nas suas articulações. Tá bom, gente? Mas não deixe de falar com o profissional habilitado. Tá bom? Beijo no coração. E se quiser falar comigo no Instagram, eu respondo rapidinho, doutora Alessandra. Tchau, gente. Até a próxima.